Vou estar fazendo para vocês, nesse vídeo, as rosas que estão compondo este risco que eu organizei para estar fazendo um jogo de cozinha. Então, estou aqui na última peça, no último raminho e desejei fazer para vocês acompanharem como eu executei esse trabalho. Estou trabalhando nas rosas que estão compondo esse trabalho, esse desenho, com o flamingo vermelho profundo e branco para estar iluminando. Então, aqui tem uma rosa que está embaixo da pera. Eu faço a profundidade aqui com o vermelho profundo, carrego o pincel com o flamingo, venho preenchendo, unindo as cores com pinceladas circulares, venho preenchendo as pétalas, estou usando o pincel da tigre 815, número 6, para preencher esta rosa. É um joguinho de cozinha com uma toalha da mesa, compondo com uma toalha da mesa e um caminho, né? Passarelas, como desejarem chamar. E estou aqui fazendo a finalização do ramo do caminho de mesa. Fiz umas folhas, fundos, fundo do desenho, alguns lugares com o azul cobalto, onde eu coloquei uns miosotes e eu vou tentar fazer para vocês acompanharem a finalização desse trabalho com alguns passo a passo. Tomei sumidinha aí dos vídeos, mas foram, assim, muitos momentos difíceis de amigas, alunas e a gente compartilhou de forma, assim, muito intensa, muito intensa desses momentos difíceis que elas estão passando. Isso me deixou um pouco abalada e eu não consegui fazer vídeos, não consegui parar para ainda voltar à minha rotina de vídeos tranquila. Então, alguns dias aí, ficou sem postar nenhum vídeo no canal, mas tenho certeza que vocês não me abandonaram, né? Ali algumas amigas que comentou que estão assistindo os vídeos, estão sentindo falta, né, de outras aulas, mas estão ali firmes assistindo os vídeos. Então, você que está aqui pela primeira vez, se ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, a ativar o sininho para você ser notificado sempre que a gente colocar vídeo no canal. Eu te convido a acompanhar o nosso trabalho através do canal, através do Facebook Eliane Guimarães Barcelos Moreira e também da minha página pessoal Eliane Moreira Empresa. Aqui venho iluminando a minha rosa rosa com o branco, com pequenas pinceladas, com pouca tinta, porque a rosa é pequenininha, não é assim uma rosa que você pode ir soltando a mão com pinceladas compridas, longas, não pode, porque ela está muito pequena. É uma pequena rosa compondo esse desenho embaixo da pera. Então, eu venho fazendo os cortes com o branco. Se desejar fazer com salmão bebê, também pode, porque vai combinar muito bem com a tonalidade do Flamingo. Está balançando muito aqui minha mão. Vou chegar um pouco para cá, para ver se facilita. Aí você pode estar cortando também a sua rosa com o salmão bebê, mas eu desejei fazer branco mesmo e venho fazendo alguma iluminação com pouca tinta no pincel, tá? Para não estar se marcando muito. Aqui venho fazendo pequenas vírgulas para estar demonstrando o corte das pétalas. Eu sempre venho com umas tremidinhas e venho fazendo umas partes mais um pouquinho escuras, assim, sempre nesse local. Aqui eu tenho outra rosa e mais um botão, certo? Então, eu estou usando Flamingo, vermelho, profundo e branco, tá? Para iluminar. É a maneira que nós trabalhamos nossas rosas, tá? Te convido a estar sempre compartilhando os nossos trabalhos, nos ajudando a compartilhar nossos conhecimentos. Vamos para mais uma rosa, preenchi ali a profundidade, venho com pinceladas do Flamingo, todas as tintas da Acrilex e venho preenchendo a minha rosa. Vou colocar esse risco lá no Facebook, lá no Facebook, no meu álbum de fotos e riscos de trabalhos do canal, tá? Foi um risco que eu organizei, compondo uma dessas rosas, maçã e pera, para, assim, chegar ao desejo da freguesa, que gostaria de ser um risco com essas frutas. Vou postar a foto das duas peças prontas, tá? Fiz umas folhinhas bem claras, com a minha misturinha de verde grama com branco, usei caque, usei o verde musgo claro, usei em algumas, como essa daqui, eu usei o verde Caltrin. Gostaria de estar fazendo, assim, alguma coisa diferente, aí eu acrescentei o verde, o verde Caltrin nessa, nessa folha. Então, deu essa tonalidade um pouco diferente que costumo fazer. Foi só mesmo para enriquecer o nosso rame, tá? Espero, assim, estar um pouquinho, colaborando com você, passando as dicas. Rosa é um aprendizado sempre, né? Rosa é um aprendizado sempre. A gente nunca está pronto para dizer, já faço rosas, pinto rosas. Não, é um aprendizado que a cada dia as suas pinceladas saem diferentes. A única coisa que não pode mudar é a forma de você montar a sua rosa, mas o corte geralmente sai diferente um, umas da outra. Jamais fica igual, né? Não fica mesmo. A gente vai tentando apenas seguir a técnica do seu preenchimento, mas cada um tem o seu corte, tem a sua tremidinha, tem seus apertãozinhos, diferente um do outro, tá? Então, assim ficou a nossa rosa. Vou fazer para vocês a pera, com que eu fiz essa pera? Vou tirar aqui. Eu usei amarelo-limão, amarelo-ouro, marfim, verde-oliva e sépia. Comecei a pera por essa que está debaixo da outra e da maçã, com amarelo-limão, certo? Amarelo-limão, nessas duas partes dessa pera. Venho fazendo o preenchimento restante com o amarelo-ouro, ainda com o mesmo pincel. não esqueça aí de você dar um like para nós, certo? Curte os nossos vídeos, se você gostou, se você não gostou, faça seu comentário, faça seu comentário, o que que eu posso melhorar. De repente uma cor não ficou muito legal, experimenta fazer assim ou assim. Eu sou da paz, amigo, sou da paz. Se não ficou legal, vocês podem assim, estar dando suas ideias. É aprendendo um com os outros. Eu tenho aprendido muito assistindo os vídeos das nossas amigas. Então, tenho mudado a maneira até mesmo de preencher frutas, folhas. Estou aprendendo outras maneiras. Aqui eu venho fazendo uns movimentos circulares, mas deixando um pouco de movimento na tinta, sem desmanchar. Vou com batidinhas, entendeu? Aqui no cabinho, onde vai sair o cabinho, eu faço um preenchimento assim com verde oliva e embaixo faço uma iluminação com o marfim. Aqui eu faço uma luz de marfim, ilumino. Nessa parte aqui também, eu ilumino, mas não vou tirando totalmente a tinta. Eu venho batendo, certo? Eu faço algumas batidinhas com pouquinha tinta no pincel do sépia, que a pera tem às vezes umas pintinhas que nos dá a impressão de sépia. Então, a gente faz umas manchinhas, como se fosse umas manchinhas. Essa daqui é um espaço maior com o amarelo-limão. Também faço às vezes com o amarelo-canário, tá? A pera também, algumas vezes faço com o amarelo-limão. Ó, venho assim, faço um esfumaçado, venho completando o espaço o espaço que eu deixei com o amarelo-limão. Certo? Com o amarelo-limão. Vou preenchendo aqui, essa parte. Aqui embaixo da maçã, eu venho com siena natural, faço movimentos circulares, mas não esticando toda a tinta, certo? Aqui um pouco mais de siena natural, venho mesclando. Aqui eu venho trazendo um pouquinho para o centro, como se tivesse essa cinturinha, né? da pera. E assim eu faço do outro lado um pouquinho de verde. Aqui é onde vai sair o cabinho. Mais um pouquinho de verde oliva. Limpo meu pincel e venho com o marfim iluminando essa parte aqui. Tá bom? Aqui eu venho iluminando com o marfim, chegando um pouco mais aqui na beirada, tá? Vou novamente fazer umas manchinhas com o sépia para deixar umas ranhaduras na minha pera, tentando imitar uma pera de verdade, certo? E assim eu vou deixando a minha pera. No próximo vídeo nós vamos fazer as maçãs e o acabamento, tá bom? Muito obrigada por você estar nos acompanhando. Beijos e até o próximo vídeo. Música 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 Música